Vou cozinhar em casa de um seguidor. Isto aqui é para arrumar ou o quê? Eu acho que a minha vida é uma simulação. Fizeram-me gastar 50 paus. Tive uma perda de peso, eu pesava 126 quilos. Chequem o produto, é o primeiro impacto do Picadlog. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia, bom dia. Não há espírito. Não temos ar-condicionado em casa. Está a ser uma tortura dormir aqui. Acordamos a meio da noite com 40 graus no quarto. A suar em bica. Estamos há 20 dias nesta casa. O ar-condicionado ainda não funciona. E nós vamos fazer o quê? Vamos acampar. Isto é bem engraçado, mano. Francisco, por favor, arranja o ar-condicionado. Uma boa notícia. A internet já chegou. Finalmente. Nem tudo é mau. Uma curiosidade interessante é que nós ficámos quase um mês sem internet à espera que a Mel viesse a instalar o meu serviço nesta nova casa porque eles não podiam instalar sem policiamento lá fora. Nós tivemos que esperar, supostamente, que a polícia aprovasse que eles viessem cá e vigiassem ali a alteração dos postos. Hoje já chegaram. Eu fui ali fora. Estava a olhar para os operadores da Mel. E o que é que eu me espanto? Não há polícia em lado nenhum. Fizeram-me gastar 50 paus numa mensalidade onde não usei o meu serviço. Andaram a dizer-me durante duas semanas que precisavam que a polícia aprovasse não sei o quê para virem cá. Policiar a área. Não há polícia em lado nenhum. Não há nada em lado nenhum. Eles estão ali a mexer nos postos como podia ter o outro gajo que veio da primeira vez mexido nos postos. O que é que eu tenho a dizer? Mel é merda. Eles iam mudar o nome de Mel para Mel. Comentem aí em baixo qual é que é a melhor operadora, por favor. Majestic, qual é que é a melhor operadora? Querem todas roubar, mano. Mano, todas as operadoras... Mano, não vou falar nada. É que eles ainda me cancelam. Acabei de comer um iogurte e não gosto de nada. De ir-me regulhar a seguir. Vou estar a rotar. Oh, um bebezinho não aguenta iogurte no estômago. O robô mudou de voz? Meus meninos, acabou de chegar uma encomenda muito interessante, muito interessante. Vamos mostrar, já. Rapaz, chequem o produto. É melhor que a ****. Eu nem sou o Pablo. Sê! LITRO! Boa cor. Eu sou picante? Mano, isto cheira tão bem, mano. Cheira muito bem. Mano, posso? What the ****? Isto é o FIIs para grilhados, mano. Yeah. Mano, isto faz-me lembrar uma **** qualquer que eu não sei o que é. É o FIIs. Olha, só tens picante? Não. Só tens picante? Não, não. Também temos salite aromatizado. Este aqui é sem picante, para o pessoal que não gosta. Mas imagina, a avaliar pelo cheiro, eu não acho que... Por exemplo, eu não ligo muito a picante. Não é não ligar, mas tipo, sou mesmo sensível nessa ****. E acho que comeria isto na boa. Ah, na boa. Pelo cheiro, não parece ser aquele cheiro de **** de picante. Não, não, não. Na ideia que é só um toque. É a quantidade que metes. Se tu meteres muito a quantidade, fica muito picante. Se meteres pouco, tem menos. Está a ****? Está a picar muito? Yeah. A sério? Esse deve estar apurado para ****, por favor. Até te chora os olhinhos. O problema é que eu mamava na boa um pacote de textos, porque o sabor compensa a dor, para mim, do picante. Fora o picante, o sabor. Delicioso. É o que eu estou a dizer. Sabe a quê? Descreve lá. Eu vou dar um exemplo. O chilite é da picante também. Mas tipo, o sabor. Tipo, que eu como essa ****, eu gosto tanto do sabor que eu não me importa que tenha picante. Certo, certo. Aqui é exatamente a mesma cena, porque isto sabe tão bem, é salgado, mas ao mesmo tempo tem um toque de ácido, não sei bem do que, tipo assim, um toque de agridoce. Tem vinho do Porto, tem vinho do Porto, tem um toquezinho de melosa. Sabe o que é que é melosa? É aquela bebida alcoólica do Algarve, é tipo um licor de mel. Não, isso é a melhor cena do mundo mesmo. Mas, pá, se não gostares, se não quiseres mesmo sentir picante, tens este. Ok. Isso é o quê? É basicamente a versão sem picante, mas tem tudo o resto. Mas é a mesma coisa que ele tem. Tudo o resto sem picante. Este vais gostar. Imagina, isto é uma cena, existem outros salos, tipo saias assim. Vapá, deve existir-me. Eu nunca vi nenhum sal assim, tipo, com sabor. Eu pensava que sal era sal. Existe, mas é muito pouco. Não é uma cena ainda muito banalizada. Opinião mesmo sincera, isto é delicioso. Experimentem, a sério, isto é delicioso. Deixa o Gonçalo provar. Prova, 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 mano. Como é que vais-te na língua? Deixa derreter só. É diferente. Sabe, tipo, um cala-alho. É um dos ingredientes. Claro. Mas é muito bom. É grande a columinação. Imagina umas batatinhas fritas caseiras com isto. Uma batata à mu. E eu só gosto de sal. E de taranx. É capaz de ser um pouco picante. Pois, porque a cena é essa. É por ser rota. Ah, sentes mesmo na língua. Na ponta da língua. O primeiro impacto do picante logo ali. Mas, se estes misturado com alguma coisa, não acredito que vá acalmar. E, ah, rapaz, estamos super atrasados para a clínica. Tenho que ir lá repor uma cena aqui nos meus provisórios. Portanto, vamos a correr para Cascais. Cascais. Mais uma vez, vou só à clínica no estante. Bora. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Rapazes, o bom desta clínica é que tem de muito, se quiserem, esfermante. O Fernando ia adorar ter isto na clínica dele. Sei que está a ser a montagem. Basicamente, o que aconteceu, rapazes, foi que eu acordei de manhã e tinha o dente quebrado. E então, eu para remediar ali um bocadinho, pujo super cola. Só um bocadinho. Juntei, aquilo ficou mesmo muito firme. Mas pronto, convém sempre. Para que aquilo não está sempre a acontecer, vir cá e entrar diretamente aqui com a clínica. E aí, rapazes, pausa para almoçar. Vamos aqui ao Mac. Estou indo muitas vezes ao Mac, desculpa. Mas vai ter que ser. Acabamos de almoçar. Eu acho que a minha vida é uma simulação. Olá, boa tarde. O meu bilhete não está a ler. É dizer-lhe os últimos seis dígitos, não é? 0,9,6. Mais um dia normal dentro do que a caixa. Bilhete falha. Desta vez não te quiseram burlar. Desta vez não me quiseram burlar. Ai, que carro de la masca. Ok, rapazes, chegámos aqui na zona do Restelo. E estou à espera que o Manel me diga qualquer coisa, porque eu não sei qual é a casa exata. Para quem não sabe, eu fiz um giveaway de uma invasão a casa de um seguidor, para cozinhar em casa de um seguidor. Foi ele que ganhou. Muito curioso. O Manel tem curso de chefe de cozinha. E não podia ter calhado o melhor seguidor, senão ele, para fazer esta invasão. Mano, parece o velho de Lucas nesta foto, mano. Igual, mano, igual. Como é que é? Tudo bem ou o quê? Tudo a andar, sempre, mano. Vamos então fazer, se calhar, a entrada já aqui, não é? Fazemos já a entrada com o carro. Então o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer hambúrgueres. O bolo do caco é salmão em cama de citrinos, com o molho de tártaro. Como é que ganhaste o gosto pela cozinha? Já ganhei o gosto há 4 anos. Tive uma perda de peso. Eu pesava 126 quilos. Neste momento, em tempo de 6, 7 meses, perdi 42 quilos. Muito treino, mas também tive de aprender a cozinhar sozinho. Já não é aquela... Ah, mãe, vai-me fazer uma coisa. Não, é todos os dias, arroz, carne, tudo. Pelo menos 7 meses foi o simples. Nem comia quase hidratos. Mas a partir daí, de fazer aquela cena sozinho, fui ganhando o gosto de fazer o próprio. Olha, vai lá para cima. Eu vou tocar. Na boca. Estou muito entusiasmado com a receita. Vamos fazer um hambúrguer de salmão. Coisa que eu nunca fiz. E este gajo percebe daquilo que está a fazer. Portanto, vou aprender e vai ser uma boa experiência. Estamos agora nas gravações do TikTok. Fiquem atentos, ok? Não percam o vídeo. Isto aqui é para arrumar ou o quê? Abres? E eu vou dizer qualquer coisa, tipo... Manel! Assim uma coisa qualquer. Manel! Vês paga a luz. Hambúrguer de salmão. Que rapazes, terminámos aqui o vídeo com o meu Cota Manelha. Cota Manel, não. Cota Manelha é o outro. Cota Manelha é o outro. Hambúrguer de salmão. Top, top, top aqui com o Manel. Foi um prazer, meu mano. Muito obrigado. Grande cena mesmo. Grande cena. E é isso. Só está a acabar o curso de chefe neste momento. E pronto, há aqui o insta dele. Se quiserem seguir. Está aqui. E é isso. Vamos provar esta delícia. Provar não, já provámos. Vamos comer esta delícia. Muito bom. Um beijinho. Muito obrigado por me recebês aqui. Era o que faltava. E foi um prazer mesmo. Se não tens carne de vaca, usa salmão. E aí rapazes, chegamos a casa cansados. Ainda não consegui lavar o carro. What the f***? Como é que eu ainda não lavei o carro? Mas amanhã tenho que o lavar de certeza. Portanto, fiquem vivos para o próximo. Ponham like, comentem, subscrevam. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.